Seguinte, galera, no último episódio, nós terminamos empatando contra o Gank ali pela UEFA Europa League. Se liga que tiveram dois jogos depois disso, mas não vai estar nesse vídeo, porque deu um probleminha aqui, acabou que eu perdi a gravação, tá? A gente perdeu pro Overhampton e vencemos na Carabao Cup e o Brentford por 3 a 0. Então, essas duas partidas aconteceram agora, eu acabei de gravar, era pra estar nesse vídeo, mas deu um problema aqui, mano, caiu energia e eu perdi a minha gravação. Então, pois é, enfim, vamos lá, continuando, tá? Continuando, agora a gente volta a jogar aqui pela Premier League contra o Sunderland. E bom, mesmo com a derrota pro Overhampton, a gente continuou na segunda posição porque está um grande emaranhado nessa Premier League. Só pra vocês terem uma ideia, se o Aston Villa vencer, que é o nono colocado e acontecer uma série de resultados ali, ele pode terminar até na segunda posição. É bizarro, né? Até na segunda posição eles podem terminar. Claro que tem que tirar saldo de gol também, mas só pra vocês terem uma ideia de como está embolado isso aqui. Tá parecendo o Brasileirão. O jogo vai ser na nossa casa e o Sunderland é o último colocado com apenas dois pontinhos, tá? Dá pra ganhar, né? Dá pra ganhar, Chelsea. Olha os caras chegando, mano. O Lanterna da competição. Começa, mano, metendo pressão no Chelsea. Boa. Boa nada, né? O cara não conseguiu roubar. Vai, time! Vocês estão olhando o quê? Querem virar o City da temporada passada? Mano, vou ter que dar uma chegadinha aqui. Olha aí, ó. Tive que ajudar. A gente já faz o passo aqui na frente. Boa, 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 segura. Já toca de novo nele. Vem o camisa 15. Tentou o cruzamento, não conseguiu. Tentei roubar também, não consegui. Olha a pressão do Chelsea. Não deu. Boa bola. Vai vir aqui o cara marcar. Já ficou pra trás. Boa jogada. Tome. Ai, Tome. Era na frente, Tome. Passou no pé do cara, velho. Agora volta pra marcar aí. Boa. Espera aí o Tome passar aí, ó. Tome, ó. Como é que é um passo? Viu? Sim, manda o Tome. Ele faz o cruzamento. Fofana! Golaço! Gol! Fofana faz um bonito gol pro Chelsea. Fala do Tome agora, vai. Olha a assistência do homem. E essa é a matada do Fofana, tá? Ah lá, Jackson. Nossa, que finta que a gente fez um cara ali, mano. Deixou ele perdidaço. Vai levando. Vai levando pelo meio. Vai levando. Vai soltar o pé. Na zaga. Cara, por incrível, parece que os caras estão jogando bem, mano. São os lanternas, mas eles estão tocando bem a bola. E o Chelsea não consegue ter a posse. Isso. Lucas. Bola pro Tome. Boa bola. Vai, Tome Asso. Já solta no Lucas. Ele dominei mal a bola, velho. Agora a gente escapou do zagueirão aqui. Boa jogada. Se manda. Vem na jogada individual. Vem pra linha de fundo. Boa bola pro Fofana! O goleirão foi rápido, hein? Fofana foi esperto, mas o goleiro foi mais esperto ainda. Deixou no chão. Traz pro meio. Ai, eu queria ir pro chute, mano. Eu quero fazer o meu golzinho. Boa, Fofana. Já devolvi pra ele. Vem, Fofana. Toca no Lucas. Gira. Tem ninguém na área. Esse é o problema, né? Fofana gira. Tocou. O Gart pode bater. Não deu. Final de partida. Um jogo bem preguiçoso do Chelsea. Eu acho que foi a pior partida do Chelsea desde que eu voltei, tá? No fim, a gente saiu com a vitória. Três pontos importantes, mas o time foi muito abaixo, né? E até a nossa nota ali refletiu nisso. 7,5. E agora a gente vai jogar novamente pela UEFA Europa League. Nossa estreia a gente empatou. O vídeo passado, né? E olha só. Todo mundo do grupo tá com um ponto. A gente vai jogar fora de casa. Temos que vencer, né? Só que aí o que acontece? Jogo passado, o time jogou bem. Na estreia da UEFA Europa League. Mas o gol não saiu. Não teve jeito. Eu sinto que os goleiros contra o Chelsea, eles viram simplesmente os melhores do mundo. É impressionante. O jogo passado, o Chelsea deu uma amassada forte e não conseguiu vencer. Vamos ver se a gente consegue agora no segundo jogo. Mas temos que falar aqui uma parada, ó. Jovanovic, 70 de classificação geral no gol. Teremos fortes emoções. Helsinki, o nome do time adversário que a gente vai jogar. Já domina aqui o Lucas. Já consegue escapar bem do segundo também. Tem o Fofana. Bolão pro Fofana. O Fofana gira. Bateu bonito. Gol do Chelsea. Temos um novo Jackson aí, hein? O Fofana vai desempenhando esse papel do Jackson lá do início da série. Boa jogada do Lucas também, né? Olha como o Fofana domina girando bem, cara. E depois ele finaliza bem também. Golaço, tá? Leitura ali de jogo do Fofana absurda. O Gart roubou a bola. Lucas com liberdade. Vai fechando o zagueiro. Ele traz pra perna direita. Bateu. Putz, zagueiro fechou bem. E agora, e agora? O chute. Nossa, aceitou demais. Aceitou demais o goleiro, velho. Tudo igual. Cara, o Sanches pegava, hein? Aceitou muito. Caramba, velho. Foi nele a bola. Foi nele. Tudo igual. Os caras estão vindo de novo, tá? Lá vem o time adversário. Ganhou do Nuno Mendes. Dá um cruzamento estranho. A bola fica com eles de novo. O cara vai ganhando ali na proteção de corpo. Quem fecha? Toma aqui atrás. Boa. Vai voltar pra eles. Isso, Tome. Tome mandou muito agora. Meu Deus, que goleiro maluco, velho. Deu certo ainda, não sei como. Mas deu ruim. Ficou com eles. Chelsea preso lá atrás. Isso, isso. Carequinha tentou dar o bote. Mas corre, viu? Corre bem. A gente ganhou, mas o cara corre. Boa jogada. Tocou no no concurso. Bateu. Buscou o goleiro, velho. Buscou o goleiro. Escanteio. Vem o cruzamento no meio da área. Pegou de novo. Tome. Escanteio. Bola no meio da área de novo. Boa bola. Chega, chega, chega. Cruza na área. Ele cruzou. A tentativa foi boa, né? Cruzamento é que não foi bom. Bola fica com o Chelsea. Escapamos. Cruzou. Que bolão no concurso. Fechou o zagueiro na hora, mano. No concurso já tinha até cabeceado. Cara, será que a gente vai ficar no empate de novo? Tem mais um tempo aí, mas é impressionante. Eu falo pra vocês. Os goleiros contra o Chelsea, eles viram os melhores do mundo. É impressionante, né? Nem no City era assim. Acontecia, mas parece que agora no Chelsea os goleiros adversários ficam melhores. Driblou. Pra trás. Cabeçado. Fofana não, né? Cara, quase. O goleiro pegou, mas quase que a gente tomou. Não tava tão difícil. Foi no canto do goleiro. Mesmo assim ele passou perrengue pra pegar. Ah, não concluiu. Em breve mais emoções da Premier League. A gente já domina. Brigou. Escapou. Levou. Tava ele. No cantinho. Ah, e o goleiro pegou com a perna, mano. Qual a chance? Boa, o Gart. Cheguei na raça, ganhei. Fofana ajeitou no Lucas. O Gart briga. Muita raça do time, mas também tudo errado, né? Os passos. Fofana. O cara vai passar aqui, ó. Pra fazer, hein? Pra fazer, pra fazer! Ele pegou mal. O goleiro tava saindo pro outro lado. Ainda assim o goleiro consegue salvar. Escanteio. Vem o cruzamento. Que bola. Tira. Devolve pra quem sabe. Lá... Lá... Lançou no meio da área. Tá impedido. Que pena, mano. Tá impedido, velho. Olha isso. Caramba. Cara, inacreditável esse impedimento. Inacreditável. O quê? A ponta do pé tava impedida, velho. Lançou o Fati. Entrou bem. Com vontade. Faz o cruzamento. Vem o Lucas. Cabeçada. Ele pegou. É impressionante. Tô falando. Rapaz. O sufate entrou bem. Escanteio. Cruzamento. Tira ali. Vem o Lucas de novo. Que bola. Impedido de novo. Impedido de novo. Cara, que isso? Dois gols impedidos. Isso é raro acontecer no UFC, pô. Uma mesma partida, né? Cara, de novo por pouco. Olha isso. Lucas. Lucas vai... Vamos jogar ninho de dó pra ver? Ele leva. Invadiu a área. Bateu firme. Toma lá. Toma lá. Gol. Rapaz do céu. O goleiro agora não teve... Não teve jeito pra ele. Pressionando. Pressionando. O goleiro fez de milagre. Ele não tá escrito. É, rapaziada. O homem teve que decidir, hein? Porque o goleiro adversário queria embaçar nossa vitória. E bom, agora temos um clássico pesado contra o Manchester United que não está numa boa fase novamente, né? Temporada passada o Manchester terminou ali fora da zona de classificação da Champions e nesse início aqui de Premier League ele tá com 11 pontos em 7 partidas na 12ª posição. Agora quem é o artilheiro, né? Colomuane do Aston Villa e pasme. O Foden é o vice-artilheiro. O artilheiro também tem 8 gols. Cara, como que pode? Esse maluco não jogava quando a gente tava no City. Não jogava no sentido que ele era titular, tava lá todos os jogos, mas ele era um a menos dentro de campo. Ele sumia. Simplesmente sumia. E agora quando a gente não tá no City ele vira simplesmente o Pelé, né? 8 gols em 8 partidas. O Foden apelão, mas quando a gente jogou lá a gente viu que ele sumia. Por isso que eu acho que a tática do City ali, o jeito, o estilo de jogo pressão no UFC tá bugado. Alguma coisa tá bugada. Ou eu tive muitas armas. Não é possível, cara. E falando em City, a gente tá perseguindo os caras, né? Eles tão com 17, a gente com 16, só que eles têm um jogo a mais. Então a gente pode passar na frente deles nesse clássico contra United. Ó, outra parada aqui que eu tenho sentido, né? Dava pra testar aí o Ansu Fati no lugar do Moreira. O Moreira ali, o ponto esquerdo, tem jogado bem, tem jogado bem. Mas o Ansu Fati quando entra, entra muito bem. Eu queria ver como é que seria jogar com ele titular nesse time. É clássico. A gente já dá uma provocadinha aqui. Tem dois na marcação. Já dá uma girada, ó. Deixa o cara ali já maluquinho e se manda. Se manda, vai puxando. Aí vem o Tillemans, rapaz. Tudo bem, a bola com a gente ainda. No concurso. Segura o Gart. Vem no Lucas. A batida colocada. Que golaço! Gol! Que golaço! Rapaz do céu! Ele coloca certo o ângulo. A bola pega na trave e entra. Fazia tempo que a gente não metia um golaço desse. O gol mais bonito, certamente, desde a nossa volta pro Chelsea. Olha a curva. Vamos ver de trás. Ó, lá vai, ó. Olha a crew, mano. Que isso. Podia botar dois o Naná lá que não pegava. A bola abriu pra fora e ela foi fechando no ângulo, ó. Nessa câmera aqui fica ainda mais impressionante. Olha isso, velho. Que golaço. É um campeonato longo. Tá no começo. Ó, o Sancho saindo sem eu pedir. Cara, o que aconteceu, velho? Eu não tava segurando... Ah, velho. Gol! Ação! O que falar pra vocês? O maluco saiu sozinho sem eu segurar o botão de sair com o goleiro. Ele resolveu sair. Ele resolveu, tipo assim, eu vou sair porque eu sou maluco. Cara, não fez sentido nenhum. E aí, depois... Isso acontece. E dava pra pegar essa bola. O maluco... Ah, o Sanches. O gol mais bizarro que a gente tomou nessa carreira. Cara, ele resolveu sair sozinho porque ele é... Maluco. Ele resolveu sair sozinho. O Sanches. E essa bola dava pra pegar. Ele não vira pra... Olha... Cara, velho, olha isso. Olha o Sanches. Ah, simplesmente não dá, né? Tudo tem um limite. E a minha paciência agora foi pro espaço. Caramba! Mano, olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Ele sai sozinho e depois ele volta que nem um maluco também. Vamos lá, time. Tá belando. Toca errado. Nem pedi a bola também. Calma lá, filho. Vai, vai, vai. Vai atrás, vai atrás. Vai, vai. Faz pressão. Faz pressão. Vai que o goleiro deles entrega também, né? Acho difícil. Eu acho que o Sanches aqui realmente é maluco. Lucas toca no N com o cu. A tabelinha vai rolando ali. O Fofana esquece a bola. A gente... Opa! Agora. Por que que não chutou, filho? Esse time vai me deixar maluco. Vai pro meio, Lucas. A gente vai levando. Toca pro Moreira. O Moreira vai soltar pro pé. Mentira. E agora o Rashford vai sozinho. Lá vai o Sanches e o Rashford. Ele vai fazer, claro, né? Gol dos caras. Bota na conta com o Sanches. No caso é aquele gol primeiro lá, tá? Parabéns, Sanches. A culpa é tua. O lance mais bizarro. O lance mais bizarro. Da série aconteceu no primeiro gol. Agora o United vira. A gente mexeu, hein? Entrou no Sufati. Entrou Enzo Fernandes. O treinador mexeu bem, na minha opinião. Vamos ver se vai funcionar, né? Olha lá o Taro. Tocou no Rashford. Bruno Fernandes bateu na trave. Sanches. Sanches. Os caras vêm. Não deixa bater. Roubamos a bola. Sai, sai. Vamos, 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 time. Ai, manda na frente essa bola, filho. Matou o ataque. Matou o ataque. Matou o ataque, velho. Que isso? Que série de erros do Chelsea. Olha aí, vamos tomar. Meu pai amado. Inacreditável. Inacreditável. Começou com um golaço o jogo. Depois virou uma tragédia. 3x1. Cada lance que eu vou te contar. Como a gente você vai ver a absolutamente tudo do mundo do futebol. E a gente vai na velocidade mesmo. Bate, 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 bate. Como que não entrou, velho? Como que não entrou, mano? Os caras vão vindo de novo, tá? A gente vai tomar mais, eu acho. Tá com o cara. Tá com o cara. Tá com o cara que a gente vai tomar mais. Isso, tirou bem. Escapamos bem de novo. Traz para o meio. Bateu. Nossa, olha o milagre que esse maluco faz agora. Qual a chance de fazer uma defesa dessa? Parece que é um jogo roteirizado para a gente perder, mano. Vamos lá, escanteio. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Perdemos a chance de liderar o campeonato. Perdemos por conta do Sanches. Tá na conta do Sanches essa derrota aí. Ficamos em segundo, então, com a mesma distância do City. Um pontinho atrás deles, né? Não mudou nada. E a gente chega a duas derrotas na competição. Doze gols marcados. Oito tomados. Melhor defesa do Arsenal. E o United se mandou lá para frente e está na quarta posição agora. O time tem que jogar dobrado agora para a próxima partida, mano. Tem que dar uma resposta para a torcida aí. Porque esse jogo aí foi um descaso absurdo, né? Falta de atenção do Sanches. Zazaga também. E o Ananá, depois que tomou aquele golaço, virou novamente o melhor goleiro do mundo. Eu estou falando para vocês. Os goleiros contra o Chelsea, eles viram os melhores. Não tem jeito. Não tem jeito. Os caras pegam tudo. A gente vai pegar o Bornemouth. Fora de casa. O seu Bornemouth está ali na 12ª posição. Também eu queria brigar pela artilharia, né? Está embolado ali. Três jogadores com oito gols. A gente está com cinco gols. Estamos um pouquinho distantes. A gente foi o último artilheiro aí da Premier League. Queremos ser novamente essa temporada. E nada do Ansu Fati ser titular nesse time. E os titulares do Bornemouth... Oh, boa, boa. Vamos lá. Vamos arrancar. Tem espaço. Já se manda. Ganhou na frente. Lá vai ele. Bota na frente. Bateu colocado. Arrancada linda. Gol! Ele faz. E vai para a galera. Vai para a galera. Foi um contra-ataque rápido. A gente roubou a bola, né? E depois ele se manda. Bate com categoria. Para fazer 1x0 para o Chelsea. Já vem um cara puxando aqui, tentando roubar. A gente vai sozinho. Ninguém aparece aqui para dar uma mão, né? E aí, bota para dançar o cara. Boa jogada. Para o Fofana. Olha o Moreira! Que isso! Que golaço! Moreira faz! Rapaz, a gente deixou o cara perdido lá na lateral. E o Fofana, hein? Só rolou para o Moreira fazer o gol. O Cuncu tocou para o Lucas. Luminou. Segura. Errei o drible. Errei o drible. Errei o drible. Toca aqui do lado. Boa bola de peito para o N. Cuncu. Vai a tabela rolando. Opa! Que isso! Entrada violenta. O juiz não deu o cartão. Foi sacanagem, né? Já vem o Lucas colocado. Girando. Depois do jogo contra o Manchester, a gente tem que tentar mais mesmo de falha da área, né? Boa bola. Escapamos. Vem a bomba no cantinho! E o gol! Ele faz mais um. E chama todo mundo para a foto, né? Chama todo mundo para a foto. Cara, que batida, hein? Rapaz, dentro da área. Uma pancada seca lá no cantinho. Olha o Tommy. Recuperou bem a bola e tocou bem também. Lucas já escapa de... Daí veio o Hoosberg ali bem. Foi bem na cobertura. Olha o goleirão, hein? Está louco para entregar. Está louco para entregar. Vamos ver o que ele fez. Deu sorte ainda, velho. Vai passar ali. Boa bola para o Gart. Tocou no Tommy. Tommy toca no Lucas. Rapaz, segue o jogo. Está valendo tudo isso aí. Olha a chance, a batida. Pegou a Tubolu. Não é o Sanches. E lá vem eles de novo. Tentou a finta, consegue. Cortou o Tommy. Briga. Está valendo essa bola. Boa. A gente dá o tapa na frente, né? A gente é o último homem aqui, ó. Tem o Fofana chegando. Bola para ele. Lá vai. A batida foi o Ansufati. Gol! Cara, o Moreira tem feito muito gol e jogado bem. Mas o Ansufati, quando entra, ele joga muito bem também. Eu acho que o Ansufati está merecendo uma chance. Deixa ele jogar um pouquinho mais, treinador. Ele entra ali em uma velocidade absurda. Olha o Ansufati. Olha que tapa que ele deu, está vendo? Um moleque diferenciado. Bola para ele. Ele chega. Ele domina. Ele faz! Golaço! Vem para o abraço. Vem para o abraço. O Chelsea faz 5x0. Cruzamento. Domina. Com categoria. Para matar, hein? Para matar, mano. E detalhe, o Ansufati, ele entrou no ataque. Ele não entrou na ponta. Ele entrou no lugar do Fofana. Olha os caras chegando. Eles querem marcar umzinho, né? Acabou. Acabou-se o jogo 5x0. Vitória gigante depois do jogo ruim contra o United. A gente sai com nota 10, né? E detalhe, a gente fez dois gols e duas assistências. Então foi um jogo gigante do Lucas. E tivemos um jogo malucaço. Esse episódio que foi aí o jogo do United. E no próximo a gente vai continuar a nossa aventura enfrentando aqui esse time pela UEFA Europa League. Espero que vocês tenham curtido aí. Fizemos um golaço. Tomamos um gol ridículo. Vitória gigantesca. E amanhã tem mais.